Nesta sexta-feira ocorre no Rio de Janeiro o segundo maior leilão de petróleo e gás natural da chamada Sessão Anerosa do Pré-Sal. Este é um dos regimes de exploração que existem no país. São dois campos de petróleo que estão localizados na Bacia de Santos. São eles Atapu e Sépia. A previsão com o leilão é que sejam recadados 11 bilhões e 100 milhões de reais só de bônus de outorga, que é o valor fixo que as petroleiras vão ofertar para a União para terem o direito de explorar as áreas. Este é um dos critérios para vencer o leilão. O outro é o percentual de petróleo que vai ser destinado também à União pelas petroleiras, depois de descontados os custos de produção para retirar o petróleo da camada Pré-Sal, a mais de 7 mil metros no fundo do mar. Nos permitirá, sem sombra de dúvida, dar mais um passo na direção de colocar o Brasil entre os cinco maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Dos recursos arrecadados no leilão, parte vai ser destinada para estados e municípios, além dos investimentos que vão ser feitos pelas petroleiras vencedoras em 35 anos de contratos de exploração. Este projeto, na forma como está desenhado hoje, em caso de sucesso do leilão, entregará cerca de 204 bilhões de reais em investimentos e algo em torno de 120 bilhões de reais em participações governamentais. O que são essas participações governamentais? São todos os retornos decorrentes da exploração e produção do petróleo que vão para estados e municípios e o Distrito Federal. O leilão vai ser realizado no Rio de Janeiro e é organizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É o segundo leilão desse tipo no país. O primeiro ocorreu em 2019, quando foram leiloados os campos de Itapu e Búzios, também na Bacia de Santos. A chamada sessão onerosa foi criada por lei federal em 2010. Na época, a União cedeu a Petrobras o direito de exploração de quatro campos de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, Itapu, Búzios, Atapu e Sépia. Estimava-se que nessas áreas existiam 5 bilhões de barris de petróleo. Estudos posteriores identificaram pelo menos 12 bilhões de barris de petróleo nas quatro áreas. É justamente o excedente de petróleo nestes campos que foi leiloado em 2019 e vai ser leiloado novamente nesta sexta-feira. Estimava-se que o excedente de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, Estimava-se que ele é de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos,